Bom, gente, então vamos aqui para o vídeo 3 de unboxing. Eu vou abrir a minha outra metade, que eu parti em 2 aqui, minha metade, né? Eu vou começar pela metade da metade, né? Gente, se vocês querem saber o que eu consegui de vir no unboxing, opa, retrasado, vocês vão lá no vídeo e assistam, tá? É, né, gente? É muito top o bicho que eu peguei. Um bicho. Pokémon, né? Não é bicho. É, um pokémon. Gente, um... Que bicho é esse? Birch de Zé de Galar. Pokémon. Olha esse negócio. Muito engraçado ver uma energia. Mais uma vez, gente, a minha irmã está comprovando, porque eu não tenho espaço na pata dela. Então é que a patinha é xida aqui, ó. Tira umas coisas que eu não... Ela tirou esse hot cake aqui, gente. Tá um bicho. Olha atrás do hot cake. A bem que tem o memo. Ai, não. É que meu pai comprou ele, né? Ele lançou aqui. Essas coisinhas assim estranhas. Gente, agora eu posso tirar esses... Gente, veio esse Arctoviche. Que peixe... Arctoviche? Que peixe é esse? Uau, eu não faço a menor ideia. Vamos para mais um booster. E minha irmã pode abrir o próximo que eu vou pedir pra ela abrir esse aqui. Porque eu dou sorte, é? Sei lá, mas porque eu quero que você abra. Gente, não veio muita coisa boa nesse booster, né? Que eu sou essa caixinha brilhante aqui. Eu peguei esse tabu aí. Então pode abrir aí na frente. Vamos ver se ela tirou alguma coisa boa pra mim. Não sei. Vejamos. Ó, onde você ficou com seus equipos? Vamos ver o que ela vai tirar pra mim. Ó, gente. Ela tirou um volcar... Ó, gente. Ela tirou essa energia oculta. Toma. Bem legal. Os pet com essa energia. Vou carona. E essas cascas aqui, bem pegais. Olha essa gata, que linda. Ai, que linda mesmo. Tô aqui do seu lado, amiga. Te dando sorte. Olha esse outro bicho. Eu acho que eu peguei ele também, só que ele é mais indiferente. Qual é o nome dele? Arctozolt. Tá bom. Arctozolt. Vamos ver se eu peguei ele ou não. Nomes que foram dar pros pokémons, né, gente? Arctozolt. Vamos para o próximo booster. Temos aqui um Arbitard de primeira. Um Grishmour V-Mex. Que dura. Gente do céu. Caramba. Para. Que que é isso? O Grishmour V-Mex. É aquele mesmo que eu tenho. Ele é muito bom. Nossa. Mó bom. Poxa, a Brutal não quis me dar um pedaço de queijo. Vou pegar a sua carta. Ah! Ah! Relevem, gente, que eu queria um pedaço de queijo. Eles não me deram, porque eles estão comendo e eles vão falar que vai sujar as cartas. Gente! Olha que fofo! A gotita e a gotelli. Achei ela muito fofa. Eu achei ela meio feinha, gente. Tá vendo? É meio fofa, né? Tá bom, gente. Ela é bonitinha, vai. Último Booster já? Não, ainda falta um monte aqui. Ainda falta um monte aqui. Vou pegar aqui de cedo. Eu não vou, não. Nada de Boosters. Olha que velho, velho. Outro Darnisha. Eu tô doida pra ver o que é isso. Eu também quero saber. Ela pegou esse Pokémon aqui que tá nessa capa. É esse. Grishmour Shmour Shmour Shmour. É esse aqui, tá, gente? É. Grismon. Se vocês quiserem decifrar o que tá escrito aqui. Grimmsnaul. Olha, gente. Decifre. Não sei como é fácil. Se você tá escrito Grimmsnaul. Então. Quando vocês descobrirem, me falem, tá? Eu? Não sei. Não sei. Não sei como é que tá. Não sei. Não sei como é que tá. Gente. Só pra avisando. Você deve estar pensando assim. Gente, mas geralmente nos boxes vem, tipo, um de três pra cima, né? Pode ser. Não, pode abrir, gente. Pode ser uma box que vai vir, tipo, não vai vir rara? Super rara? Pode, sim, gente. Mas, a maioria das vezes vai vir uma carta super rara. E geralmente vem mais de duas, né? Você deve estar assim. Nossa, mas só veio uma. É que eu já abri metade da box, veio uma vi. E também porque eu guardo sempre cinco boosters da box pra abrir depois, tá? Oh, energia. Peça enana. Uau. Golete. Fibra. Luna Tony. Gente, para. Olha esse bicho. Dracovish. Eu já tirei ele. Não sei. Só que, é, acho que esse aqui é volume de fóssil. Eu tenho um desse daí. Que é o mesmo que... Parece que a Duda pegou. É, gente. Parecido. Um Dracovish. Um Grimer. Também, acho que a Duda já pegou. Já comeu um Dracovish. Quem me dera, né? Ela ia comer um Dracovish. Acho que a Duda já pegou um Dracovish, né? Nessa box aí. Que ela ia dar para um Dracovish. Ou uma coisa assim. Dracovish, uma coisa. Olha, gente. Usa Prey. Dos Prey. Olha, eu amo esse Pokémon. Esse não é que é isso. Não sei o que é isso. Acho que é um Macaco, né? Também acho que é um Macaco. Eu não gosto. Eu falei... É, gente. Macaco Espinhos. Que tá escrito embaixo dele. Ele é um Macaco Espinhos. De Espinhos, né? É, não sei como é que tava escrito agora, gente. Gente, agora ela tem que só soltar. Porque tem que vir uns super raros nesses císteres aqui. E parece que eu tô falando isso aqui. Força agora, né? É, gente. Vocês já foram assistindo nossos vídeos de... Oh! Size Orvi. Nossa, que da hora, gente. Da hora. Nossa. Então eu venho aqui, gente. Um Size Orvi. Eu achei ele muito da hora. Ele tá atacando. Da hora. Ele tá tipo usando as tesouras. Eu acho que ele tá usando um Picotar. Picotar. Mas pera, gente. Ele tem um Goff. Goff chama Picotar. É verdade. Gente, então esse Pokémon... Eu sei carrar cortador. É, né? Não importa o que eu sei carrar cortador. Gente, então veio o Size Orvi. Nossa, agora tem que vir mais um? Depois mais um? Depois mais um. Depois mais um. Como se não vier nesse. Acabou. Nossa, esperando. Mas tudo bem, meninas. Eu fiquei três. Gente, mas vim... Nossa, teve uma Arros Bosk. A gente tinha umas seis cartas super raras. Demais. Que coisa. Gente, vamos lá. Agora vai lindo. Tá vendo? Tá vendo o brilhinho ali do lado? Mentira, não veio não. Poxa, gente. Que energia top das galáxias. Assim, incandescente. Gostei também. Pôs aqui, energia, pôs. Opa, Dusty Ray. Silver, falando do Silver, gente. Silver, gente. Silver é um... Não é Silver, é Scyzor. Silver é um... Personagem do Sonic Force. Se vocês... Gente, tá falando de Pokémon embaralhando o Sonic Force. Mas vai lá nos vídeos do Sonic Force de gameplay que a gente fez. A gente fez tutorial, expressão no baú, explicando eventos, várias coisas legais. Então... É meu? É meu? É, só que depois ela começou a ficar... Ah! Gente, Light Party. Eu acho esse Pokémon muito top das galáxias. Gente, quando a gente olha pra um Pokémon que a gente gosta, ele parece que pegou um... Olha, gente, eu peguei. É caro dos Pokémon. Computador antigo. Que barateio! Ai, que fofo, gente. Muito bonitinho. Bom, gente, então foi isso. Eu peguei esse Scyzor V. E esse Grimms now VMAX. Muito da hora. Então, é basicamente isso. Peguei esses códigos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tipo, metade da minha box aí de Pokémon tosse, né? Que serve pra uma coisa, né, gente? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. E ative as notificações clicando no sininho. Tchau!